Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. A Copa do Mundo tá chegando e vou falar pra você. Não sei opinar sobre a convocação do Tite se foi boa ou se foi ruim, mas de uma coisa eu tenho certeza, que esse slide aqui que eles colocaram pra falar da convocação tava ruim, ah, isso tava ruim. Ih, rapaz... E é por isso que no vídeo de hoje eu vou aqui dar a minha contribuição pra seleção brasileira. Eu vou mostrar como você pode utilizar uma técnica, mesmo que você tenha zero de criatividade, pra transformar slides como esse aqui, que não são criativos em algo que é profissional e que vai ajudar a destacar o seu trabalho. Hoje a gente vai aprender como você pode utilizar a técnica do nada vem do nada pra ter resultados fantásticos na tua apresentação e a gente vai fazer uma transformação incrível desse slide da Seleção Brasileira. Você pode ver que esse slide, essencialmente, é um slide de lista. E você pode achar, nossa, mas até que é criativo. O slide é só isso aqui, tá, gente? Isso aqui é o slide que eles criaram. E não tem nada de inovador, pra ser bem sincero. Primeiro tá aquele fluxo de leitura basicão, em que a gente coloca o título primeiro, depois o subtítulo, e aqui por terceiro tem a listinha. A única coisa que eles não fizeram foi colocar aqueles pontinhos do PowerPoint, mas honestamente é só isso que não tem de diferente. O que é bacana que a gente tem que colocar aqui como algo positivo são as cores que eles usaram no fundo. Esse degradê aqui tem a ver com seleção brasileira, então isso ficou bacana e dá pra gente utilizar na nossa ideia. Mas dá pra ver que nem cuidado os caras tiveram, porque eles colocaram a logo aqui da empresa por cima do título, um negócio que ficou meio bagunçado. Então vamos melhorar isso aqui. Só que tem uma coisa, não adianta nada a gente simplesmente sentar a bunda na cadeira e esperar por uma mensagem divina que vai ajudar a gente a ter uma ideia mirabolante. Não é assim que as coisas acontecem. E é por isso que eu tenho uma técnica que eu ensino pra todos os meus alunos da mentoria do Apresentações Fantásticas Black, que é a técnica do nada vem do nada, a técnica do Robin Hood das Araucárias. E assim, eu sou o Robin Hood das Araucárias, né? Eu sou o cara que empresta a ideia dos mais criativos e eu dou essas ideias pros menos criativos. E como eu sou de Curitiba e aqui tem muita araucária, eu sou o Robin Hood das Araucárias. E como funciona a técnica do nada vem do nada? Ela consiste em três passos. O primeiro passo dessa técnica é eu pegar diferentes ideias. Não adianta nada eu focar numa ideia única e dali esperar que eu vou criar mais 20. Quanto mais ideias eu emprestar de outros lugares, maior é a minha biblioteca mental. E quanto maior for minha biblioteca mental, mais coisas novas e criativas eu consigo criar. O segundo passo é a gente estudar essa fonte de inspiração. É olhar pra ela e entender como que ela usa as formas geométricas, como que ela recorta uma foto. E a partir desse estudo, aí sim eu vou pegar essas ideias e transformar pra minha necessidade. Pode ser que eu esteja olhando pra uma fonte de inspiração que não tem nada a ver com o meu assunto. Eu tô olhando pra alguma coisa corporativa, mas eu quero adaptar pra esporte. Consigo fazer isso? Sim! É só você adaptar esses grandes elementos da apresentação, das cores, dos ícones, das fontes e das imagens. Então, olhando pra esse slide aqui, eu analisei que ele tem muito cara, sabe? Daqueles slides em que a gente tá falando do organograma da empresa. Porque são pessoas que trabalham numa empresa, certo? E a gente pode usar isso como ideia pra transformar. Então, eu fui primeiro no Google, buscar fontes de inspiração pra poder transformar esse meu slide. No Google, é sempre melhor a gente procurar as coisas em inglês, porque tem muito mais resultado. E isso se chama um Organizational Chart. E a gente pode procurar como Organizational Chart Slide Modern Idea. Quanto mais específico você for, melhor. Clico aqui e vou em imagens. Dessa forma, eu tenho diferentes ideias pra eu utilizar como fonte de inspiração. O que a gente vai perceber é o que vai mudar nesse caso não é a foto de um funcionário, mas é a foto do jogador. Aqui embaixo eu vou ter o nome do funcionário, mas eu vou colocar o nome do meu jogador e a quantidade de assistência, a quantidade de gols e assim por diante. A ideia que eu peguei foi essa aqui. E agora a gente vai estudar essa ideia. Você tá vendo que a gente tem uma foto recortada de forma redonda e eu posso usar a foto do jogador. Eu tenho duas caixas. Uma caixa mais colorida, onde eles têm o nome da pessoa e a gente pode colocar o nome do lateral. E aqui uma caixa embaixo com uma cor mais neutra, onde eles colocam informações complementares. Então isso aqui pode ser a base que eu vou utilizar pra transformar aquele meu slide lista. Ao invés de ser só texto, eu coloco essa estrutura. E agora a gente vai pro terceiro passo, que é transformar essa ideia pra minha realidade, pro meu dia a dia. Transformar pra área de esporte. Eu ainda vou reaproveitar um pouco das cores que eles utilizaram, do verde e do amarelo, que eu acho que isso ficou bacana. Mas vamos fazer uma completa transformação aqui. E pra isso, eu peguei três imagens. Eu peguei a imagem aqui dos laterais e confesso pra você que tinha um deles que eu não conhecia, que é o tal do Emerson aqui, mas tudo bem, eu achei tão ótimo. E peguei uma imagem pra usar como fundo do slide, que eu procurei aqui no Google. A gente foi lá no Google e eu procurei como Football Grass. E você pode entrar nos sites gratuitos também, Football Grass Background. E você vai ter várias opções pra poder baixar pra tua apresentação. Essa é o que eu utilizei pra minha. A partir disso, então, vamos começar a construir. Eu vou copiar essa foto que eu peguei da grama, colar aqui no meu slide e vou preencher o fundo inteiro. Vamos lá, preenche, 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 preenche. Agora a gente vai usar essa ideia aqui do degradê que eles utilizaram no slide original. Eu vou inserir formas e vou colocar um retângulo aqui por cima. Tiro o contorno, sempre vem com esse contorno aqui, inútil. Clico no botão direito, vou aqui em formatar forma, preenchimento e vou escolher preenchimento de gradiente. Gradiente é um degradê. Ele vai vir com uma cor aleatória e agora o que a gente vai fazer é escolher as cores que já estão nesse slide aqui. Esses tons de amarelo e verde. Pra você escolher as cores do gradiente, você vem aqui em marcas de gradiente, clica em cima da marcação de cor, vai no baldinho e você pode escolher qualquer cor aqui. Se eu quiser pegar uma cor específica de algum lugar, eu vou no baldinho, vou nessa opção de conta gotas e à medida que eu passo esse conta gotas, você está vendo, por áreas de uma imagem, ele vai puxando uma cor específica. Quando eu achar a cor que eu quero, eu clico em cima dela e você vai ver que ela puxa aqui pra dentro do nosso degradê. Então vou colocar mais uma cor aqui, repetir o processo, o baldinho, o conta gotas, vou puxar um outro tom de verde, um verde, está puxando um verde claro. E agora eu vou puxar esses tons aqui pra dentro do nosso degradê, desse, é tipo um verde água assim né, mais escuro. Você pode também inverter de lado as cores, se eu quiser eu posso puxar esse verde pra cá. Então você pode brincar com todos os marcadores de cor aqui pra ir criando o seu gradiente. Uma vez que você escolher todas as cores, o que você vai fazer é clicar no marcador de cor e vir aqui no botão transparência e arrastar ele um pouco. E você vai ver que a tua imagem começa a ficar transparente atrás. Dessa maneira eu consigo visualizar o campo de futebol e ao mesmo tempo, essa cor atrás aqui do meu slide, ela ajuda com que eu coloque uma caixa de texto, por exemplo, e todo mundo consiga ler sem problema. Muito bem, tem o meu gradiente. O que eu vou fazer agora é colocar o texto. E o texto são aqui ó, laterais que atuaram pela seleção neste ciclo. Vou inserir caixa de texto e vou escrever isso aqui. Escrevi todo o texto, vou escolher uma fonte, essa é uma fonte que é baixada da internet, a Bebas Newe. Vou deixá-la bem maior. Vou deixar bem grandão aqui. Essa palavra, laterais direito, eu vou deixá-la menor. Porém eu vou deixá-la em destaque. Vou escolher uma cor mais esse verde, que ele tá dando como verde escuro, mas na verdade é um verde claro. Colocar essa informação de cima em branco e vou aumentar ela. E a gente vai criar aqui como se fossem duas caixas. Dá pra diminuir um pouco, acho que tá um pouco grande demais. Agora que eu tenho o texto já todo escrito, você tá vendo que eu criei, a parte de cima tá tamanho 88, a parte de baixo tá 60. Pra criar esse contraste, eu vou vir aqui em forma de formato, eu venho em efeitos de texto e aqui em efeitos de texto eu vou escolher sombra. E vou colocar um sombreado pra colocar um pouco de relevo aqui nesse texto, ele ficar com mais destaque ainda com esse fundo colorido. E agora a gente vai criar as nossas caixas. Vou pegar a foto do primeiro jogador, que esse aqui é o Danilo, se eu não me engano. Eu venho aqui em formato de imagem, cortar, cortar pra demarcar forma e vou escolher essa ferramenta aqui de elipse. Clico em cima. Você vai ver que ela fica bem esticada. Então eu volto agora do botão cortar, clico nele, agora eu clico aqui em cima e vou ajustar o corte. Venha pela parte preta, essas partes pretas aqui da imagem, elas vão conseguir deixar a tua foto bem redondinha. Vou diminuir de tamanho pra caber tudo. Posiciono a foto aqui do lateral, do Danilo e agora eu vou colocar caixas. Vou inserir formas e vou colocar essa caixa aqui, retângulo com cantos arredondados. Coloco a forma de cima. Você vai ver que ela vem com contorno. Vou tirar o contorno e vou mudar a cor dela, mudar pra uma cor mais viva aqui. Vou usar um amarelo mais claro. Na verdade ele tá dando verde, mas tudo bem. Vou escrever o nome dele de Danilo. Colocar isso em cinza, itálico pra dar a sensação de movimento, negrito, vou deixar maior. Colocar o alinhamento aqui pra direita e vou mudar a fonte. Vou colocar aqui a Century Gothic. E agora eu vou criar a caixa de baixo. Você pode simplesmente copiar a caixa se você quiser, copiar e colar, Ctrl-C, Ctrl-V. E vou colocar numa cor mais neutra, assim como é a nossa ideia, que é a ideia da fonte de inspiração, uma cor mais forte, uma cor neutra. Aqui embaixo eu vou colocar um cinza claro. Vou colocar aqui esse cinza bem clarinho. Vou mudar a fonte, colocar aqui o Bebas Newey, que é a fonte que a gente usou pro título, pra colocar as informações. Deixar a caixa maior, afinal aqui embaixo a gente tem mais informações. E vou agora escrever o que tem do Danilo aqui, que são 27 jogos, um gol marcado e uma assistência. Vamos lá escrever a informação. Agora que eu tenho as informações prontas, o que eu vou fazer? Eu copio isso aqui, Ctrl-C e colo, Ctrl-V. E eu tenho uma segunda caixa. Calma que a gente vai ainda mudar essas informações. Mas por que eu faço isso? Porque eu não preciso repetir todo o processo de refazer as caixas. Eu já tenho elas prontas aqui. Eu preciso de três. Agora o que a gente vai fazer é só mudar a foto e as informações. Então a gente tem Danilo, o outro é o... Pode colocar Dani Alves, né? Dani Alves. E esse aqui é Emerson. Vamos lá ver as informações. Então Dani Alves, 17 jogos, um gol marcado e duas assistências. Então a gente vai mudar pra 17 jogos, um gol marcado, duas assistências. E o Emerson. Pô, o Emerson aí tá sete jogos, não foi mais nada também. Não foi nada, Emerson. Tem sete jogos. E é isso. Eu apareci lá. Eu não conheço muito esse jogador aqui, se é bom ou se é ruim. E agora eu vou cortar a foto dos outros rapazes aqui. Também no formato redondo. Vamos então ajustar o corte aqui do Dani Alves. Deixar redondo. E agora o garoto Emerson aqui. Recortei o garoto Emerson. Vou colocar aqui em cima da caixa. E a gente tem aqui o nosso antes e o depois do slide da convocação da seleção brasileira. E aí, qual resultado você gostou mais? E vocês viram, criativos, que essa minha ideia não nasceu do nada. Muita gente fala, pô André, mas como você é criativo? Como você faz as coisas diferentes? Sim, eu tenho essa capacidade, mas essa capacidade vem através de método. Talvez você pense que hoje você não consegue ser criativo porque, ah, eu não domino a ferramenta do PowerPoint. Ah, é porque eu sou de uma área em que a gente não treina a criatividade. Se você tiver a metodologia certa nas suas mãos, você sim consegue fazer qualquer tipo de transformação e criar uma apresentação que destaca muito mais o seu trabalho. E se você quer aprender mais sobre essa nossa metodologia, você pode fazer parte da nossa mentoria do Apresentações Fantásticas Black. E vou te falar uma coisa, a gente vai ter uma oferta especial de Black Friday a partir do dia 21 de novembro. Então, se você quer fazer parte da nossa mentoria, eu vou falar para você esperar até o dia 21 de novembro, porque você vai se impressionar com o que eu, minha equipe, a gente está preparando para você, para você fazer parte ainda esse ano da nossa mentoria do Apresentações Fantásticas Black. Se você quiser mais informações dessa oferta, eu já deixei um link aqui na descrição do vídeo, onde você pode receber essas informações. Se você curtiu esse vídeo, se você curtiu essa transformação aqui da convocação da seleção brasileira, não esquece de deixar seu like e também toda vez que você quiser saber quando tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa, de assinar o canal e também ativar o sininho, porque o YouTube nunca te fala quando tem vídeo novo. Então, ativa o sininho aí para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui dentro. E como sempre, criativos, obrigado por assistir.